Minha amiga, hoje nós vamos falar sobre ganhar mais conhecimento e oportunidade de trabalho e muito mais dinheiro. Tudo isso tem a ver com uma pós-graduação, seja para aprofundar os seus conhecimentos ou melhorar o desempenho na rotina de trabalho ou para sonhar com novas posições no seu emprego atual. Para qualquer uma delas, a pós é uma excelente opção, afinal, se especializar é a melhor maneira de investir na própria carreira, garantindo o quê? Ganhos profissionais lá no futuro. A pós-graduação também amplia as possibilidades de carreira dentro de uma área. E agora a melhor parte, para que todas essas oportunidades venham, vem você também para a Favene. São mais de mil cursos de pós-graduação com nota máxima no MEC. E com valores que cabem no seu bolso, com mensalidades a partir de apenas R$ 55,00. Já são mais de 500 mil alunos matriculados, comprovando o quê? A qualidade da Favene. Então não perca mais tempo, matricule-se já e garanta um futuro melhor. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!